O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou, nada, você só queria brincar Caramba, olha aí Sim, eu não consegui dormir, não é café, não é culpa da morena, do que eu tinha pra dar Sim, da balada, eu sei lá, não falo os queim, não é culpa da morena, do que eu tinha pra dar Sim, eu sei lá, não é culpa da morena, do que eu tinha pra dar Parei, não sei com o verdade, o que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia, sinto nada, o amor é vapor, não é culpa da morena Sabendo que as minhas forças e safado eu me titula Meu coração ainda me preocupa, na rua deitar na minha cama É o seu que tá trocando, não é culpa da morena Sinto nada, eu sei lá, não é culpa da morena Sinto nada, eu sei lá, não falo os queim, não é culpa da morena Sinto que eu vou conseguindo ir Não é café, não é cruzada, morena Tu pensas pra morena Estar de um vento É o seu lito Estar de um vento Can, 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 can